O Brasil tem uma frota de mais de 2 milhões e 500 mil veículos de transporte de cargas e cerca de 1 milhão e 800 mil transportadores. A partir de agora, o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, essencial para que esses profissionais trabalhem, passa a ter validade indeterminada. O Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas é um documento obrigatório para todos os veículos que transportam mercadorias pelas rodovias do país. O Registro é uma forma de regular a atividade de transporte de cargas no Brasil. Permite maior controle e fiscalização, evitando assim que transportadores ilegais atuem no mercado. Isso serve sim como base para desenvolver políticas públicas, como, por exemplo, agora ele está sendo usado para o auxílio caminhoneiro, ele serve como base para uma regulação da agência, ele serve como base para definir outras políticas e questões de infraestrutura também para o país. Todos que me contrataram pediram, né? A NTT, isso não estava vencido. O documento era renovado a cada 5 anos, mas agora vai ter validade indeterminada. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, isso só foi possível porque a agência fez a integração com outras bases de dados. Conforme a gente necessite de ter um processo, por exemplo, de revalidação dos dados, a gente estarta um processo que aqui a gente chama de revalidação ordinária, que é somente para aqueles que a gente encontra alguma divergência. Hoje a gente tem condição de fazer a verificação tudo por integração de banco de dados. Os cerca de 400 mil transportadores que estão com registro para vencer terão o documento revalidado automaticamente. Já os que deixaram vencer vão ter que fazer a regularização pelo site da NTT. Arthur trabalha com transporte de cargas há 25 anos. Para ele, a medida é um ganho para a categoria. Para nós, tempo é dinheiro, então a gente não pode parar.